Estamos agora no canteiro central, em frente à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. Em cima de uma pedra, uma de várias que estão espalhadas por aqui. A população quer saber por que essas pedras estão sendo colocadas no canteiro central do município. Essas pedras, na verdade, são típicas aqui da nossa região. Ou seja, elas são características aqui da nossa região. Quando a gente faz um projeto paisagístico, nós não utilizamos somente flores, folhagens, arbustos, semi-arbustos. A gente utiliza vários elementos para compor o projeto paisagístico. Nesse caso aqui, nós utilizamos as pedras. Aqui, em frente à Prefeitura, em frente à Câmara de Vereadores, nós não encerramos ainda. Por quê? Porque quando nós estávamos aqui, teve a reabertura do centro do idoso. Então, nós cancelamos aqui, demos um tempo aqui e fomos para o centro do idoso. Lá no centro do idoso, você já pode ver que é outro ambiente. Lá nós utilizamos o quê? Nós utilizamos a madeira. Para fazer os bancos, para fazer os moirões, para pôr as redes. E assim vai, né? Conforme o ambiente que você vai trabalhar, você pode utilizar diferentes elementos para compor o paisagismo. Pode ser utilizado, muita gente gosta de materiais reciclados, como pneus, garrafa pet, alguns ferros, alguns alumínios. Então, tudo isso a gente pode utilizar no paisagismo. E essas pedras aqui, em especial, são por quê? Porque elas são características da nossa região, elas são típicas daqui. Dificilmente a gente vai encontrar essas pedras em outro lugar. A gente pede para que cuide, né? Nós temos o viveiro, então as pessoas que quiserem mudas, que tiverem algum interesse, podem procurar o viveiro. Por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos convênios e parcerias. Por exemplo, todas essas plantas utilizadas aqui, elas são produzidas no viveiro, né? Que é uma parceria da Prefeitura com a Sejus. Elas são produzidas através dos reeducandos. Somente com compensação de pena. Ou seja, essas plantas, elas não acarretam nenhum custo para o município. Então, vamos lá.